Gravação iniciada. Primeiro sorteio, primeira aba da planilha, linha 5, primeira sessão, primeira turma da Câmara Superior, chave de lote na linha 28. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No Brasil de Oliveira Pinto Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Ula Gustavo Guimarães Lívia de Carli Luiz Henrique Marotti Tozei Os dois falaram juntos, né? Mas pode sortear, certo? Pode ser. Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio, linha 42, primeira sessão, primeira turma extraordinária, chave de lote na linha 66. E... ... ... Obrigado. Obrigado. Ok. De acordo. Esse é o resultado do sorteio. O próximo sorteio se encontra na linha 82. Primeira sessão, segunda turma extraordinária, chave de lote na linha 105. Obrigado. A partir da linha 84, Ailton Neves, Felipe Honório Rodrigo da Costa, Miriam Costa Paquin, Rafael Zedral. Miriam Costa Paquin recebe dois lotes e os demais um lote. Ok. De acordo. Obrigado. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio, linha 124. Primeira sessão, terceira turma extraordinária, chave de lote na linha 147. Um momento aqui que precisa achar quatro lotes, né? Um momento aqui que precisa achar quatro lotes, né? Um momento aqui. Primeira sessão, terceira turma extraordinária. Foi. Os quatro lotes estão aí. E aí E aí Carte da linha 126, Carmen Ferreira Saraiva, Gustavo de Oliveira Machado, Márcio Arvito Ribeiro Maria e Mauro Tânio Olvido de Sousa Mendoza Ok Ok De acordo Esse é o resultado do sorteio Próximo sorteio Linha 164 Segunda sessão Segunda câmara Primeira turma ordinária Chave de lote na linha 181 Próximo sorteio A parte da linha 166 Pula Carlos Alberto Gamaral Débora Fofano dos Santos Douglas Facuzo Pula Fernando Gomes Favacho Francisco Nogueira Guarida Pula Marco Aurélio Pula Rodrigo Monteiro Ok 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 De acordo Ok Esse é o resultado do sorteio Próximo sorteio Linha 204 Segunda sessão Segunda câmara Segunda turma ordinária Chave de lote na linha 228 Ok Ok A partir da linha 206, Cristiano Rocha Pinheiro, Leonan Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro, Mário Hermes Soares Campos, Ula Martim da Silva, Ula Samis Antônio, Sara Maria de Almeida Carneiro, Tônia de Queiroz. Ok. De acordo. Esse é o resultado do sorteio, o próximo sorteio em linha 246. Segunda sessão, terceira câmara, primeira turma ordinária, chave de lote na linha 268. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto A partir da linha 248, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Fernanda Mello Leal, Flávia Lilian Semer Dias, João Maurício Vital, Maurício do Vale, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, e Wesley Rocha. Alfredo Jorge recebe dois lotes, e os demais recebem um lote. Ok. Ok. Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio se encontra na linha 287. Segunda sessão, quarta câmara, primeira turma ordinária, chave de lote na linha 309. e assim ficou pronto. Ok. A partir da linha 289, Gustavo Fábio de Azevedo, José Luiz Pinheiro, José Luiz Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Ula Miriam, Raíde Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Júnior. Conselheiro Renato Adolfo recebe dois votos e os demais recebem ele. Ok. Ok, Matheus. Para o Ricardo também? Sim. Ah, tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Esse é o resultado do sorteio. O próximo sorteio se encontra na segunda sessão, quarta câmara, segunda turma ordinária, chave de lote, na linha 350. O próximo sorteio. A partir da linha 331, Ana Cláudia Borges, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Júnior, Rodrigo Duarte Firmino, e Vinícius Trevisano. Ok. De acordo. Eu estou ouvindo o Ricardo bem baixinho. Se puder falar um pouquinho mais alto, por favor. Melhorou? Melhorou. Obrigada. De acordo. Melhorou? Obrigado. O resultado do sorteio, o próximo sorteio se encontra na segunda aba da planilha, segunda aba, linha 5, terceira sessão, segunda turma extraordinária, chave de loja da linha 28. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Linha 7, Wagner Mota de Oliveira Dois lotes Ok 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 Esse é o resultado do sorteio, o próximo sorteio linha 44, terceira sessão, terceira turma extraordinária, chave de loja da linha 67. Ok 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 Esse é o resultado do sorteio Próximo sorteio Linha 83 Primeira sessão Terceira câmara Primeira turma ordinária Chave de lote da linha 105 Primeira Linha 85, Eduardo Monteiro Cardoso, 12 votos. Ok. Ok. Esse é o resultado do sorteio, o próximo sorteio se encontra na última aba da planilha. Terceira aba, linha 5, segunda sessão, segunda turma da Câmara Superior. Chave de lote na linha 28. Linha 7, Sheila Ares Cartacho Gomes. Ok. 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 Próximo sorteio se encontra na linha 46. Segunda sessão, segunda turma extraordinária, chave de lote na linha 67. Ok. 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 Este é o resultado do sorteio, o próximo sorteio se encontra na linha 86, terceira sessão, segunda câmara, primeira turma ordinária, chave de lote na linha 109. E aí Linha 88 Ricardo Sierra Fernandes Dois lotes Ok Ok Esse é o resultado do sorteio O próximo sorteio se encontra na linha 129 Terceira sessão, quarta câmara, primeira turma ordinária Chave de lote na linha 154 Tchau Tchau Linha 131, Winderley Moraes Pereira Moraes Pereira Dois lotes Ok Ok Esse é o resultado do sorteio Com isso, encerramos o sorteio de hoje Por favor, apoio, pode encerrar a gravação Tchau 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 Tchau